E aí pessoal, voltamos aqui mais uma vez Com essa continuaçãozinha super especial suprema Hoje estou aqui de folga, meu chefe me deu folga Hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, dia 21 Me deu folga do sindicato, né? E vou pegar folga sexta-feira também agora Então vai dar pra nos jogar bastante Vamos gravar quatro partes aqui hoje, né? Tentar E na sexta tem da quarta parte também E na última parte nós estávamos aqui no sertãozinho, né? Nessa família altamente misteriosa Com certeza Eu só vou colocar o meu pé no estribo e depois subir, tá? Estava aqui brincando com este cavalinho da Zora Preciso descobrir como andar pra frente Andando pra frente Chegou o joguinho pessoal Ontem, né? Chegou dia 20 O Dretot Dretot Detroit chegou E o outro joguinho misterioso chegou Então Agora é só nos esperar pra nós jogar E o outro joguinho Até que estamos indo bem Esse cavalo vai ter que me contar o seu segredo Contra a testa pan Aqui segura este botão R2 e ele correrá Correrá Da Zora Ai, muito difícil Nem Shadow of the Colossus Sertãozinho da Zora, né? Já pensou morar aqui? Chique Mas também não tem nada, né? Pra poder ir pra cidade Tem que fazer uma viagenzinha monstra Não tem nada aos arredores Pra quem gosta de tranquilidade Deve ser bom, né? Eu gosto do interior Mais assim Deserto Assim, não Que não tem nada, né? Aí é zoado E agora? As ovelhinhas Várias fofuras Mais ovelha e umas cabra, né? Muito desordas Muitas fofuras Cabritinha maléfica O que você tá querendo aqui, mano? Olha, eu sei que não quer falar sobre isso Mas preciso saber o que houve ontem à noite Seu pai conhecia esse espírito Não é a primeira vez que ele vem, né? Claro que não E por que vocês não saem daí? Por que vocês não saem daí? E não aparecem por meses Mas sempre acaba voltando Vixi Minha vez de te fazer perguntas Não O que realmente faz aqui no meio do deserto? Estou a fugindo Parece que ele tá fugindo de alguma coisa Exatamente Meio difícil, hein? Meio difícil, hein? Eu preciso Eu preciso Tenho que falar uma coisa Eu Comunicação Comunicação Que linguagem sem escruta? Tinha alguém ali parado, eu achei Não tem água no rancho Algo deve ter acontecido com o poço Vou dar uma olhada Como vou dar Você vai cuidar Não sei se vai conseguir fazer muito Vou fazer o que puder Onde fica o poço? Ah É por ali Tem um moinho Deve ser fácil achar Vejo você na fazenda Ok Isso é o meu medo Será que o nariz vai de cavalo? Nossa, o calorzinho tá monstro aqui, hein? E aqui no vídeo real O frio melhorou Né? Só que o nariz ainda continua ruim Então vamos lá Ai, Jesus Corra, menino Fuja Rápido Tem um moinho ali Mas será que tem a gente morando ali? Tem uma passagem misteriosa Ali por detrás Debaixo Tem umas pedras lá na frente Muito misteriosas Não sei se vocês vão conseguir ver Naquela direção ali que eu tô apontando Tem umas pedras ali parece Tá vendo no céu? Ah, é Isso mesmo Que isto? Cadê? Nossa Que barulho bizarro é esse Que barulho escroteste Ah, tá travado Tudo esbagaçado Como que esse negócio vem? Para aí Eu queria ir ali onde estavam as pedras Quer dizer, onde estava o caminho das pedras Aqui tudo Rodopiação giratória A bomba tá funcionando Caramba Caramba Aí sabe, hein A bomba funcionando pelo vento Pelas Águas Coisa misteriosa Não quero ir lá Não quero ir lá não Quero ir lá atrás Vixe Já começou a aparecer E agora? Será que você tem que ir lá? Oh meu Deus Corra Isso mesmo Não fique andando Quando eu fui ver Tomou uma gavetada Que casinha misteriosa é essa? Ali atrás eu queria ir Cadê? Muda a câmera Cadê? Ali que eu quero ir Aquele mistério secreto Acho que nem dá pra ir lá Será que dá? Deixa eu ir lá ver Não dá Então vamos ver o mistério que tá aqui Uma porta pequena Uma caveira Veia podre Vixe Várias coisas ritualísticas Da Religião deles, né? Vários badalinhos Olha o badalinho do vento Eu achei um badalinho do vento Japa pra comprar Muito das horas Ainda não comprei Estou com preguiça, sabe? Aqueles badalinhos japas Que você vê no anime Por que coisinha das oreitas, meu pai? Eu acho que ele ia roubar Mais pingentes Totalmente reluzentes Só isto? Será que há algum santuário aqui? Misterioso Ficou tudo preto Vixe Visão do inferno Entrou lá de bênção dos cão Olha os bichinhos Sai da minha terra, vagabundão Vou escrever tudo em kanji Aqui pra você Ah, meu Deus Não conseguiu ler Vixe Sonho fundido com a realidade grotesca Cavalo que somos nós, né? Se não Estava em transe Com a mente totalmente bloqueada Coroa? Ah Não tinha dado pra ler da outra vez, né? E eu acho que é coroa que significa isto, sabe? Não estou me lembrado Mas acho que era Agora nós vai poder ir lá Agora sim É obrigatório ir lá Bem que eu vi que era suspeito Aquele canto Vamos lá Passeando de boazia Passeando de boazia pelo desertinho misterioso Cora mais Cora mais Que lugar das horas Já pensou? Já pensou? Vamos morar aqui O tanto de lugar que você tem pra explorar, né? A das aventuras infinitas E agora? E agora? Será que tem que pôr esse caminho? As ruínas As ruínas de uma vila, velho Aquelas frutinhas do cacto que eu falei pra vocês Pode comer essas frutinhas Muito saborosa Que isto? Vixi Tem um Glace aqui Eita, porra Tá de acho Sabe Ficou das horas Os pistoleiros do sertão Foram esbagaçados pelo cão Olha os restos humanos aqui Uma entidade Sim Exatamente Todos esbagaçados Estrupados Será que tem que descobrir o corpo de todo mundo? Estranho O cavalo tá ali Deixa eu ver ali O que é aquilo ali? Maravilha E no deserto No deserto No deserto tem as miragens, né? Por causa do calor Várias ilusões Por causa do calor Desarro Será que é só isso? Vamos ver Até onde ela pode ir Não pode ir mais Vou tentar voltar então Um botão de correr Correndo Voando Muito rapidamente Vamos ver Vamos ver Trilhas estranhas Casinha misteriosa Vamos embora Se for possível, né? Não é possível ir embora Quando você olha pro cavalo Tem... Eita porra Peraí Acho que esquecemos alguma coisa Deixa eu olhar Pelos todos os cats O que será que pode ter aqui? Grana? Os tesouros do... Dos pistoleiros Tá escondido aqui? Será do cachirá? A gente investigou tudo Por aquele lado Lá do dizinho de lá Vamos ver A beirinha da esquerda Aqui Vai ser pela direita Aquela hora, né? Vamos ver aqui atrás O misteriozinho Aqui não há nada E aqui Passando por trás Também nada Que boas, mano Pra cá não Vamos lá Vamos lá com o cão Tentar achar alguma coisa Olha a entradinha suprema Nós veio aqui Acho que não vai dar Pra encontrar nada Desse jeito, né? Nani Chãozinho Todamente esbagaçado Onde eu tô? Estou virando Por ali Nossa Brilhosidade secreta O que é isso? Uma varinha Cajado, né? Chá Os cabetes da areia Uma espada Os cabetes estão feroz Uma árvore Agora No meio do deserto Pronto Assim que eu amo Só que nós Pode ir de cavalinho? Eu nem prestei atenção Em árvore nenhuma No vídeo Será que é ali? Aquela árvore ali Suspeita Tem que investigar Todas as árvores do mundo Essa parte vai ser Maligna, hein? Como que faz pro cavale Parar? Não faço ideia Não faço ideia Não tem mapa, né? Senão não dava Dá pra analisar O tamanho do deserto Será que é ali? Não Vamos indo Vamos indo Vamos indo Até o final do mundo Também não sei Nem da onde nós veio Será que é ali? Achei Troux Troux Trouxas Demais E agora? Agora Vamos encerrar, né? Então pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero tenham gostado Eita, porra Olha aqui o chão Um candi Muito grotesco Então Anxi Capitão está com raiva E fui embora E chegue Tchau Não esqueça de ver A casa do pessoal Tchau